pessoal antes de começar o vídeo queria dizer vocês que eu perdi a primeira parte do vídeo mas vocês não perderam muita coisa não eu abri a abóbora tirei as sementes dela coloquei numa forma e levei o forno pra assar aí vai ficar assim esse pedacinho peço desculpa pra vocês eu preferi colocar o papel alumínio para ajudar a fazer um vapor dentro da assadeira e a cozinhar a abóbora eu vou mostrar a textura agora pra vocês porque que se chama abóbora espaguete daí já dá pra ver mais ou menos né essa daqui ela tava bem madurinha olha só ela faz um fiozinho essa daqui tá bem cozida ó ela faz vários fiozinhos assim tipo macarrão mesmo pega lá da horta e põe só um molhinho em cima um queijinho ó essa daqui tava mais verdinha mas dá pra ver mais ou menos eu vou dar uma desfiada nela aqui e já vem mostrar pra vocês eu ia passar pra outra assadeira mas eu vou pôr nessa daqui mesmo gente vai ser nessa daqui mesmo sem boniteza nenhuma é aquelas assadeira feia de casa de alumínio mesmo tem outras ali mas pra que sujar vou fazer nessa mesmo é então eu vou pôr um molhinho agora você põe o molho da sua preferência se você é vegetariano você pode comer com aquela com essa proteína de soja aqui quem sabe preparar bonitinho tal eu vou fazer com carne mesmo eu vou pegar um pouquinho da carne que eu fiz para as crianças com molho e vou pôr aqui assim ó aí tem gente eu não como camarão nem camarão e nem nada de porco suíno né então tem gente que come com camarão e tudo mais olha eu acho que se fizer assim colocar até só queijo mesmo acho que vai ficar gostosinho acho que é bonzinho creme de leite assim uma nata temperadinha né quando ficar sem graça a gente vai recheando assim ai eu como a mão só é muito difícil gente tem outros tipos de queijo que eu gosto mais para gratinar mas como não tinha se não vai tu vai mesmo então vai esse daqui mesmo que é o flamenco eu já liguei o grill e vou pôr no forno ai tá quente demais gente hoje tá 40 graus eu tô com o forno ligar você não tem noção tá muito quente ai vou desligar pra poupa não me queimar tá no forno vai dar uma gratinada e aí eu volto pra mostrar pra vocês olha o queijo derretendo tá muito quente gente gente dá uma olhada nisso deve tá muito bom eu vou pegar essas daqui foram aqui ficaram mais madurinhas assim elas ficaram bem molinha essas daqui ficaram um pouco mais secas e mais dura eu vou pegar uma aqui para a gente ver como ficou olha isso gente que belezura ai não sei nem por onde que eu começo vamos fazer esse sacrifício por vocês essa ficou com cabinho a outra tirei ai vamos lá gente ó queijo faz grudar tudo né gente ai gente eu vou experimentar ai deixa eu ver ai deve tá quente pra caramba humm maravilhoso humm muito bom muito gostoso gente nossa é uma refeição você vai você vai assim desfiando ela ó você vê os macarrãozinho dela ó ó vou pegar essa parte mais sem molho assim pra gente experimentar pra eu experimentar pra ver se realmente é bom ai tá muito quente eu adorei ela não fica assim molinha igual abóbora cabotear essas coisas ela fica assim meio crocante os fiozinho dela a textura lembra aquele mamão verde doce de mamão verde a textura não é o gosto tá gente a textura tipo como se fosse um doce ó sabe aquele doce de mamão ralado a textura é do doce é crocante ó ver se dá pra vocês ouvir o barulho ó adorei aproveitar as sementes tirei muita semente dele gente principalmente desse pequenininho aqui uma delícia uma refeição gente muito bom se vocês acharem semente ó planta aqui vale a pena eu plantei num vaso deu duas uma em cada pé espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreve no canal deixa seu like dá um joinha não custa nada gente se inscreve no canal até a próxima até a próxima